Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje nós vamos falar sobre o cartão Mastercard Black do Banco Original, tá certo? É sobre esse assunto que nós vamos tratar aqui hoje no canal. Mas antes, eu não posso deixar de pedir para vocês se inscrever aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda, nosso Facebook e nosso Instagram. Também não deixe de clicar no sininho. Assim que esse vídeo for para o ar, você receberá em primeira mão os vídeos do nosso canal. Também ajude-nos a compartilhar o vídeo, assim a nossa comunidade de cartões de crédito vai crescer ainda mais. Vamos lá então falar um pouquinho sobre o Banco Original Digital e o cartão Mastercard Black e suas funcionalidades. Tá certo? Vamos lá então? Fechando a tela comigo? Vamos lá! O Mastercard Black do Banco Original, vocês observam que tem anuidade grátis no primeiro ano. O programa de pontos é o Cashback, tá certo? Ele tem aí o seguro Mastercard em viagens, Mastercard Black em concierge, sala VIP da Mastercard Black em Guarulhos. Se você se cadastrar no programa LongueKey, você terá acesso a mais de 800 sala VIP no mundo inteiro, através do programa LongueKey. Tem o programa Dante Free, que tem 10% de desconto em compras nas lojas Dante Free, principalmente em aeroportos. Ponto no programa Mastercard surpreenda, gestão de controle de gasto pelo aplicativo do original, aceito internacionalmente, saque em toda a rede 24 horas e nas agências do Banco Original em São Paulo e Rio de Janeiro. Cartão múltiplo na função débito e crédito, tá certo? Então, você observa que o Banco Original, os cartões são múltiplos na função débito e crédito e o cartão é muito bonito por sinal, tá? Você vê aí, ele tem um design legalzinho, tá? Tem um design muito legal, vem escrito Mastercard Black e os cartões antigos vinham com a função contactless, tá? Então, os antigos vinham com essa função aqui, contactless, tá ok? Então, é um cartão muito bonito por sinal, Black, tá? E nós vamos ver agora a anuidade do cartão. Então, a anuidade do cartão titular depois do primeiro ano, porque o primeiro ano é grátis, então você vai pagar R$750, tá? A anuidade do cartão R$750 e vai ser em 12 parcelas, tá? Então, R$750 dividido em 12 parcelas, ok? O adicional é R$375,00, também em 12 parcelas, ok? Adicional R$375,00, também dividido em 12 parcelas, ok? Como que eu fico isento, Leandro, da anuidade do Mastercard Black do banco original? Então, tem uma fórmula aí, caso você tenha investimento com o banco e utiliza com frequência o cartão, a anuidade pode sair de graça. Você terá a isenção total do cartão Mastercard Black do banco original, tá certo? Então, essa é a única forma de conseguir a isenção do cartão Black do banco original, ok? Como que funciona para ter esse cartão? A renda mínima que eles exigem é de R$15.000,00, comprovada, tá? Então, se você já for cliente do banco, a sua renda for aprovada R$15.000,00, eles vão te enviar o cartão Black. Também, alguns clientes que têm a conta PicPay, que também faz parte do banco original, também estão conseguindo o Black através, sendo cliente PicPay através de convite. Então, eles estão convidando os clientes PicPay para ter o Black original. Então, nós temos vários casos no canal, aqui no nosso canal, que pessoas inscritas no canal recebeu o Black com limite visório, né? Mas recebeu o cartão, né? Então, para quem tem interesse em ter o cartão, é uma das opções que está tendo aí. Cliente PicPay está recebendo o convite para ganhar o cartão Black do original também, além de tentar fazer pelo aplicativo a abertura da sua conta, ok? Baseado na renda que você comprovou. Também por convite através do PicPay e também por upgrade. Então, se você era cliente Gold, pediu para ser plato do plato, se você pediu para ser Black e eles aprovaram, também tem essa possibilidade de upgrade pelo original também, ok? O programa de recompensa dele do banco original é o Cashback. Eu acho um belo de um programa, né? Então, eu vou mostrar para vocês como que funciona o Cashback no débito e no crédito do Black. Eu simulei para vocês como que vai ganhar Cashback usando o cartão original. Então, uma simulação simples. Fechando a tela com vocês aqui, vamos lá ver. Se você gastar R$ 6.024 por mês, o fator de conversão 1,15%, então, sobre os R$ 6.024, você vai ganhar R$ 69,28 por mês, tá? E pode resgatar esse valor aí. Em um ano, se você gastar em 12 meses, se você gastar R$ 6.024 em 12 meses, você vai ter um valor para resgate de R$ 831,36, tá? Isso utilizando a conversão de 1,15. E no débito, é 0,15 o fator de conversão. Então, se você usar no débito, você vai ganhar aí, se você gastar R$ 6.024, R$ 9,04 em um ano, gastando esse mesmo valor no débito, R$ 108,00. Vamos aumentar para a conversão máxima, que é 1,5, tá? Então, eu vou colocar aqui, tem gente que gasta, né? Então, eu vou colocar aqui 1,50, R$ 12.383,00. Então, uma pessoa que gasta R$ 12.383,00 por mês, teria aí de pontos em conversão R$ 185,75, e em um ano teria R$ 2.229,00 de retorno aí para você gastar. Então, esse daí é o formato do cashback do Banco Original. Quanto mais você usa, mais conversão volta para você do formato cashback. E você pode utilizar o dinheiro da forma que você quiser, tá? Então, esse é um dos poucos cartões ainda que tem no Brasil com o formato de cashback. Ok? Leandro, vale a pena? De novo, eu volto a falar para vocês. Existem cartões Blacks, mais em conta, né? Que pode sair de graça sem ter investimento. Que é o caso do Banco Santander Select. Se você tiver a conta com o banco, ativa e utilizar R$ 5.000,00 por mês apenas, não paga a unidade no Black do Santander Select. Tem o Black do Banco Inter, que também é gratuito, mas precisa ter um investimento de R$ 250.000,00. Nós vamos falar sobre ele nos próximos vídeos aí também. Um dos gargalos que eu falo do Black do Original também, é não ter a opção em vir ter o cartão Priority Pass. Por ser um cartão com a unidade, não é a mais cara do mercado, mas também não é a mais barata. Então, poderia, pelo banco chegar aqui e chegando, ter um Priority Pass para ajudar a galera aí a não ter que desembolsar aí R$ 100,00 para ter um Priority Pass. Então, eu deveria ter um Priority Pass com o banco original. O abraço de hoje vai para o Fabrício de Oliveira, um grande abraço, meu irmão. Vinícius de Moraes, Rio Branco, no Acre, um grande abraço para vocês também. Para a Ana Paula do Pará e todo o pessoal do Pará aí ligadinho no canal. O pessoal do Rio de Janeiro em peso assistindo nosso canal, Rio de Janeiro. Um grande abraço para todos vocês aí, tá certo? E para o pessoal do Maranhão, Aldo, um grande abraço, meu irmão. E para todos vocês do Maranhão, que está ligadinho no nosso canal, Cartões de Crédito Alta Renda, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Até o próximo vídeo e fique com Deus!